Tem um coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Limper-se para enfeitar de cor as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enchas de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Passar a noite em claro dentro de ti Beijo Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe Para enfeitar de coragem tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor à luz Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe Para enfeitar de coragem tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti É só um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres contínu Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Não serei nem interessido Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Num outro nível divino Tempo, 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 tempo Portanto peço de aquilo e te ofereço elogios Tempo, 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 nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Não sei porquê insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo o teu abraço Suportando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados O mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe Nem o certo, nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim Que eu perdoo os teus deslizes E é assim Que o nosso jeito de viver Em outros braços Tu resolve as tuas crises Em outras boas Não consigo te esquecer Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe Nem o certo, nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim Que eu perdoo os teus deslizes E é assim O nosso jeito de viver Em outros braços Tu resolve as tuas crises Em outras boas Não consigo te esquecer 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 Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Na manga rosa quero borros de sumo Melão maduro, saco de joar Jabutica bateu, olhar noturno Beijo, travoso e um burca já Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel duro sul Linda morena, fruta de vez Temporana, caldo de cana caiana Vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez Temporana, caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana, eu quero teu sabor Morena Tropicana, eu quero teu sabor Na manga rosa quero borros de sumo Melão maduro, saco de joar Jabutica bateu, olhar noturno Beijo, travoso e um burca já Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel duro sul Linda morena, fruta de vez Temporana, caldo de cana caiana Vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez Temporana, caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana, eu quero teu sabor 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 Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Oh, minha gente tão bacana, eu quero o teu sabor Oh, minha gente tão bacana, eu quero o teu sabor Vou te desfrutar, linda morena, fruta diva, extemporana, caldo de cana, caiana Vem me desfrutar, morena Tropicana, eu quero o teu sabor Oh, minha gente tão bacana, eu quero o teu sabor Morena Tropicana Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Pura, peito, diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente E espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher De mulher De mulher Caronheta Para a vida de mulher A menina é uma menina bem difícil de esquecer Andava um dia que um brilho no olhar Chega adolescente que me faz enlouquecer E um bolejo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Peço que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar a gente ver Oh Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Segunda, segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Sua era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixa pra lá A princípio do domingo, o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa mina Carolina de abalar Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar a gente ver Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te dizer Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te dizer Oh Carolina, eu quero amar você Carolina, eu preciso te esquecer Uma bonita brilho no olhar De adolescente que me faz enlouquecer E o modelo de que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê O inteligente, ela é muito sensual Peço que estou apaixonado por você Carolina, você é muito natural Carolina, eu preciso te dizer Eu não vou suportar não te ver Oh Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar muito carinho Vou te dar beijinho no cantote Carolina, menina bela Menina bela É maravilha Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso muito só Carolina, eu preciso te dizer Oh Carolina, eu quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso muito só Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, só quero amar você Ô Carolina, preciso te comprar Carolina, me sinto muito só Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, só quero amar você Ô Carolina, Carolina Ô Carolina, boa Ô Carolina Sabrina Carou, 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 carou Carol, carou, 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 carou… E ai예, lodá, lodá Música Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quanto é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais As vezes fico assim Pensando Essa distância é tão ruim Ruim Por que você não vem Pra mim Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei Eu quis Jamais Não dá Não dá pra imaginar Quando Quando É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus É cedo ou tarde demais Eu já tentei É cedo ou tarde demais Meu anjo Meu anjo de guarda noturno Você é quem sabe de tudo E quando eu peço E quando eu peço proteção Não é pra fugir Não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja Quero que Deus nos proteja Quero que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina Compositor da minha signa Não deixe que espinhos me seguem Guarde meus caminhos Que seguem Os carinhos Dessa menina Meu anjo de luz Guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela E evoque o anjo dela O toque sutil Da canção Ei 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 Meu anjo de guarda noturno Meu anjo de guarda noturno Você Você é quem sabe de tudo Você é quem sabe de tudo E quando eu peço proteção Não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja Quero que Deus nos proteja Quero que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina O compositor da minha sina Não deixe que espinhos me seguem Guarde meus caminhos que seguem Os carinhos dessa menina Meu anjo de luz guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela E evoque o anjo dela No toque sutil da canção Meu anjo de luz guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela E evoque o anjo dela No toque sutil do baião Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar E custe o que custar E custe o que custar Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Até sofri demais Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim Me dá a mão Me leva embora Passou da hora Passou da hora Já bebi demais Ninguém mais Me considera Me considera Só velhos bêbados Deixar de te amar Deixar de te amar Não é pra mim Não se deixa de amar Assim Seja como for Mas seja Sempre o meu amor Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde está Onde está Meu peito aberto Me pega e leva Porque eu te amo Porque eu te amo Andei fugindo Mas estou aqui Derretido Sentimental Porque deixar de amar Não é normal Não se desama Dando mero tchau Seja como for Mas seja Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde está Meu peito aberto Seja como for Mas seja Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde está Meu peito aberto Amém Meu peito aberto Amém 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 fragilidade incide e o pensamento lá em você e tudo me divide longe da felicidade todas as suas luzes te desejo como ao ar mas que tudo és manhã na natureza das flores mesmo por toda a riqueza dos sheikis arabes não te esquecerei um dia nem um dia espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você e tudo nascerá mais belo, o verde faz do azul com amarelo elo com todas as cores pra enfeitar amores gris e tudo nascerá mais belo verde faz do azul com amarelo elo com todas as cores pra enfeitar amores gris oh minha honey baby oh minha honey baby honey baby e tudo nascerá mais belo verde faz do azul com amarelo elo com todas as cores pra enfeitar amores gris oh minha honey baby oh minha honey baby honey baby oh ando tão a flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar ando tão a flor da pele que teu olhar flor na janela me faz morrer ando tão a flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei ando tão a flor da pele que minha pele tem o fogo do juízo final baby baby honey baby honey baby um dia frio um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você eu sei você não vivo um dia triste toda fragilidade incide e o pensamento lá em você e tudo me divide e tudo me divide e tudo me divide vamos falar de amor somente amor olha a palma de alto quando o inverno chegar eu quero estar junto a ti pode o outono voltar eu quero estar junto a ti porque te amo te amo te amo meu amor hoje o céu está tão lindo vai chuva é primavera hoje o céu está tão lindo mas chuva é primavera quando o inverno chegar eu quero estar junto a ti beleza mais forte mais forte preciso de vocês canta pode o outono voltar eu quero estar junto a ti que beleza vamos embora embora o que é primavera te amo é primavera te amo é primavera 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 vai chuva é primavera é primavera Vai chuva, é primavera Vai chuva Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você, ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido E procurando se encontrar Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você, ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir E sumir Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Não adianta chamar Não adianta chamar Não vale a pena esperar Ou não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Oh, velha negra A família não vai mais voltar Não vai sumir A família não vai mais voltar A família não vai mais voltar Os meus olhos enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso Nesses anos E também lembranças tão bonitas Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste Um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e seu sorriso Chegaste Um amor sincero Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Voar, voar, subir, subir E por um amor sincero E por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais amargo fim Simplesmente sol Rock do bom Ou quem sabe jazz Som sobre som Bem mais, bem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fugir E esconder no olhar Perdi e não mais Que permitir Jogos de azar Fá no lunar Fá no lunar Sombras no porão E um show vulgar Todo verão Fugir, meu bem Pra ser feliz Só no poço Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faz um sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer dor Em qualquer dor E até tiro a mão já satisfaz Dentro do bom Dentro do bombom Aonde cor a mais Ir até que um dia Chegue E fim Em que o sol derreta Ser até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração O que é que há O que é que tá Se passando Com essa cabeça O que é que há Me faltando Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba Sem choque Pra que eu te perceba O toque das mãos Em teu coração O que é que há O que é que há O que é que há Tanto tempo Você não procura Meu ombro O que será O que será Que esse fogo Não queima o que tem Pra queimar Que a gente não ama O que tem que se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia de amar Ela é sola Não deixa que eu for Me ocupo Os lugares vazios Me acolhe Me acolhe Me acalma Em teus braços macios Macios O que é que há O que é que tá Se passando Com a minha cabeça Não Sei não Não sei não O que é que há Eu vou lá Não deixa que eu for Não deixa que eu for Me ocupo Nos espaços vazios Me acolhe Nessa ansiedade Me acolhe Me acolhe Em teus braços macios Muito macios O que é que há 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 num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação Eu sou o plebe do jogador Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou o que se apaga Que eu sou o amor que se apaga E eu sou o corpo da terra Eu sou o corpo da terra Eu sou o povo da água Eu sou o corpo da água Mas você não está em mim Das telhas eu sou o velhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos bagpages do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai, o amor O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou 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 o fim e o meio Amém. 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 Se alguna vez me siento derrotado. Renuso a ver el sol cada mañana. Estando o creio que me has ensinado Miro a tua cara e digo em uma ventana Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda E eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me tento Eu gosto de você e gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim, é um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer até quando eu me deixo Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor 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 O meu amor O meu amor É o meu melhor amigo é o meu amor O meu amor o meu amor Somos quem podemos ser Somos que podemos ter 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 Somos que podemos ter